O que acabou? Que acabou? Que acabou do fechão do resto da nação do Brasil O resto da nação brasileira acabou das cores da nossa bandeira Que acabou do fechão do resto da nação do Brasil O reto da nação brasileira, o mundo das cores da nossa bandeira. O reto da nação brasileira, o mundo das cores da nossa bandeira. Ação brasileira, o mundo das cores da nossa bandeira.